Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje eu vou ensinar pra vocês como se dar muito bem no Brawl Stars Como ganhar as caixas, como conseguir Brawlers lendários e como evoluir a sua conta no Brawl Stars Um pouco mais rápido, tudo do zero, aqui com o canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui na minha conta, eu criei uma conta do zero Pra poder jogar com vocês, passar dicas e evoluir com vocês Então eu tenho a minha conta já que está bem avançada, com quase 6 mil troféus E tenho essa conta zera, 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 zera Eu só fiz o tutorial com ela, então eu criei o tutorial, joguei o tutorial, joguei os bots E aí, estou com ela aqui, com zero troféus, sem nada, nada, nada Eu estou com o Brawl Stars, ela, a Shelly e o Barley Isso mesmo, a Shelly e o Barley e não fiz mais nada, não joguei nenhuma vez Então, nós vamos aprender juntos aqui, vamos aprender não, vamos jogar juntos E eu vou ensinar um pouco do que eu aprendi nesse período que eu joguei Brawl Stars E também um pouco do que eu aprendi de manha, de macetes, de manhotas aí Pra poder melhorar o jogo de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é sempre Quando você, sempre quando você entrar no Brawl Stars, vai na loja galera Vai na loja porque sempre tem alguma coisa muito interessante lá também Bom, é o seguinte, pra você poder evoluir os seus personagens Você vai precisar de, é, são as moedas, né? As moedas você vai precisar pra comprar os points Esses daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó, nos Brawlers, vocês vão precisar disso aqui, ó É esses daqui, ó São as, é, os poderes, os pontos de poder Na versão em inglês era powerpoints Então você precisa acumular isso daqui pra poder subir de nível Por exemplo, a minha Shelly já tá aí pra ir pro nível 2 Então eu posso colocar lá, se eu pagar aí 20 moedinhas Então eu posso ir lá e aqui, melhorar 20 moedinhas Toco duas vezes, ela vai pro nível 2 Então ela já foi Pra ir pro nível 3 eu preciso de 30 powerpoints Então eu tenho 10, eu precisaria de mais 20 Por isso que eu falo, sempre bom entrar na loja Pra poder comprar aí alguns powerpoints Alguns pontos de poder aí em português pra vocês Além, é claro, de você ganhar algumas caixas grátis Então sempre venha na loja Primeira dica que eu dou pra vocês aí Pra poder verificar o que tem lá Abrir caixas se for grátis E também, ó, aqui a gente ganhou 7 powerpoints Do Barley, quase evoluindo E também ganhamos mais 15 da Shelly Ou seja, falta pouquinho pra ir pro nível 3 Então é isso, ó, conseguimos bastante coisa E aí a gente pode comprar também, ó Aqui ele tá vendendo 3 pontos de poder do Barley Por 6 de ouro Eu vou comprar E aí com isso eu posso botar ele pro próximo nível Porque, ó, passei o nível que precisava Bom, a mesma coisa com a Shelly Eu vou comprar também aqui, ó, 24 E com isso eu posso botar ela no nível 3 A gente tem sempre uma oferta aqui Tem ofertas de Brawlers De skins novas De caixas, de tickets Mais pra frente eu vou ensinar pra vocês o que é tickets Aqui você tem aqui as caixas Se você quiser comprar com gemas Aqui é pra comprar as gemas E aqui embaixo comprar moedas Mas sempre vá na loja Pra poder ver o que tem aqui Logo no início, beleza? Sempre evolua o Brawler Que você vai usar mais A Shelly eu vou usar muito Então, vale a pena aqui Eu tocar duas vezes Evoluir pro nível 3, beleza? Ó, pra poder evoluir pro nível 2 Aqui eu precisaria de 20 moedas Eu tenho só 6 aqui em cima, beleza? Essa é a primeira ideia aí a respeito dos Brawlers Então, sempre evolua aí Uma segunda dica Sempre evolua os Brawlers Que você mais utiliza Primeiro do que os outros, né? Acho que essa é uma ideia boa De você poder subir aí Com o seu Brawler preferido Pra você poder ganhar com isso A outra coisa que eu vou mostrar pra vocês Que é o que gera abrir essas caixas Aqui embaixo, ó Junte 100 fichas pra abrir uma caixa Do Brawl E 10 fichas estrela Pra abrir uma caixa Dessa caixa grande, né? Então, o que acontece, ó Você vai vir aqui Sempre que você entrar Você vai entrar aqui E vai aqui em Pique Gema Vai em Pique Gema Que vai estar sempre em Pique Gema aqui Que aqui vão ser os eventos Que você vai jogar Clica aqui Vai aparecer um novo evento aqui Se você tiver os 4 liberados Você vai clicar Sempre que aparecer um novo evento Você ganha algumas Algumas fichas E também libera o evento E aqui eu só tenho uma Porque eu comecei agora Então, vamos liberar esse evento Clicando aqui Então, essa é a terceira dica Sempre vem aqui E libere os eventos Você ganha algumas Ó, ganhei 10 fichas Você ganha juntando 100 E você abre uma caixa Brawl Então, essa é a terceira dica Bom, a quarta dica é Sempre libere os mapas Os modos de jogo Pra você ganhar Essa estrelinha que tem aqui No cantinho, ó Aqui em cima Porque ela sim Libera essa caixa grande Então, 10 fichas dela Você libera uma caixa grande Aqui, se eu conseguir, ó Ficar, é, entre Se eu ganhar essa aqui Essa aqui é com a vitória, né Essa aqui é com a vitória Então, se eu ganhar esse modo aqui Eu consigo a estrela desse modo Tem outros modos E aí cada modo tem uma particularidade E depois eu vou ensinando pra vocês Aos poucos Vamos lá, então Vamos jogar um Pique Gema Que é o Jim Brab, né O antigo Jim Brab Pra poder pegar esses pontos aí, né Vamos ver se a gente consegue ganhar Pra ver se a gente consegue pegar esses pontos Bom, vamos lá Vamos ir tentando mostrar pra vocês E falar um pouco a respeito Como tá zero aqui Todo mundo vai de Shelly A maioria vai de Shelly Então, vamos lá Vamos tentar ver A ideia Primeira coisa que você precisa saber Como que eu consigo ganhar esse jogo É vindo aqui, ó E... Opa, vamos lá Vamos dar dano, dano aqui Dano, dano aqui Ó Vamos dano, dano A ideia é pegar essas gemas Que juntar 10 gemas O time que juntar 10 gemas primeiro Consegue aí A vitória Depois de 15 segundos Que eu vou mostrar pra vocês o que acontece Então, peguem sempre as gemas Uma dica que eu dou pra vocês Deixem sempre um cara pegar as gemas E os outros dois ficam nas laterais Ó, os caras tão pegando Então, beleza Então, eu vou meio que atacar aqui também Vou ficar ligeiro aqui, ó Pra poder pegar aqui, ó Esse é meu super O super da Shelly Dá uma travada No adversário Ele é muito forte E aí com isso a gente consegue É... Dar o dano que precisa Pra poder finalizar Ó, ele vai tomar outro Eu vou bater ali na Shelly Porque pelo menos A gente consegue ali, ó Dar bastante dano E pegar as gemas, ó Aqui a gente vai pegar as gemas dela também Com isso A gente consegue ali 10 E aí com isso, ó Vou dar mais um super aqui Opa, até errei o super Com 10 gemas Você consegue entrar Numa contagem regressiva Que se você conseguir zerar ela Se você tiver com 10 gemas Você zera a contagem E o seu time ganha Tá em 3 segundos 2 segundos O meu time ganhou a partida Então, junta 10 gemas Espera dar a contagem Ó, eu fui o craque do time Espera dar a contagem Zerou a contagem Você ganhou a sua partida E com isso, ó Você tem ainda o craque ali Que é eleito o craque da partida No final de cada jogo Eu ganhei 6 troféus pela vitória É, normalmente é essa Essa é a quantidade Você ganha 6, 5 É, e o craque também é muito importante Pra outra tela Que eu vou mostrar agora pra vocês, ó Essa tela É a tela de resumo Eu ganhei 6 troféus Lá em cima Embaixo dos troféus que eu ganhei Mais 6 Aparece ficha estrela Eu ganhei a ficha estrela desse modo Porque eu ganhei o modo Aqui, ó A gente vê aqui em experiência Você vai ter ali experiência O seu nível O seu nível 1 Tem o 18 E a experiência de 14 De 40 Chega em 40 Eu passo pro nível 2 Isso também é importante Pra poder conseguir Mais estrelinhas São essas fichas, né São as estrelinhas Que dão aí Uma quantidade de fichas Também pra você Ó Recompensa em fichas 20 vitórias 20 pela vitória Então eu ganhei 20 Aqui Eu ganhei ali Experiência A vitória Eu ganhei 8 de experiência Mais 10 de craque Então Eu ganhei 18 Se eu passar de nível Eu ganho mais Fichas aqui embaixo Então por isso que é importante Aquelas experiências Lá em cima Porque passou de nível Nela Você ganha mais fichas Aqui embaixo Beleza Tem outras coisas Depois que eu vou ensinando Pra vocês Depois Beleza Bom, vamos lá Então Sair aqui E voltar Ganhamos mais 6 troféus Conseguimos ali Nos primeiros troféus E acho que ganhamos Até um bônus Aqui ó Aqui é uma caixa brau Passou de 5 troféus Você ganha uma caixa brau E aqui você tem Todos os níveis Até o nível Mais alto possível E a cada nível Você consegue ganhar Alguma coisa O próximo Com 10 troféus Eu libero a Anitta Aí com 20 Eu libero uma caixa Com 30 Eu libero o novo evento O evento combate Então isso tudo A gente vai acompanhar E vai ganhando aos poucos Ó Aqui é sua tela de caminho Eu vou mostrar É aqui ó Clicou aqui em cima Você vai pra sua tela De troféus Que você tá E aqui ó Nesse botãozinho aqui Você vai pra sua tela De seu perfil O seu código O seu hashtag As vitórias Record de troféus Vitórias Sozinho no combate Vitórias em modos diferentes Então tudo isso Você vai ver aqui E aqui no troféu Você vai pro nível de troféu Que você tá no momento Eu vou abrir essa caixa Agora Caixa Brawl E vamos ver o que vem nela Tem moedas Ah eu posso ganhar Brawler novo também Abrindo caixas Por isso que é muito importante Juntar aí As fichas Pra trocar por caixas E a caixa Pode te dar Alguma coisa muito boa Beleza? Ó Sempre que você estiver num lugar Você pode clicar aqui em cima Pra voltar Pra área principal né Beleza? Ó O meu Brawler tá aqui ó Eu posso até atualizar ele Se eu quiser Qualquer momento Agora eu já tenho 20 De poder ali Então vamos atualizar ele também Pra poder fazer um jogo Também com ele Então Vamos clicar Ah pra você mudar de Brawler Outra dica Clica aqui no meio Nela E aí você escolhe aqui ó O seu Brawler E clica em selecionar Beleza? Essa é mais uma dica Que eu trouxe pra vocês Bom Tô com 30 fichas De 100 Eu preciso de mais 70 Pra abrir mais uma caixa Bom Bora jogar mais uma então A gente ainda não tem mais nenhum nível Vamos jogar aqui então Mais um Jam Grab Pra ver se a gente consegue mais Fichas De repente caixa E com isso ganhar novo Brawler Que é muito importante Pra você poder subir de troféus Que aí eu trago Num próximo vídeo Olha agora a gente tem aqui Outros Brawlers já hein Já tem outras pessoas Com outros Brawlers Galera gemando Geral Então vamos ver ali ó O que que aparece agora Opa 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 Vou deixar aqui nossa marca Aqui ó Dando dano ali pra caramba E eu morri Acabei morrendo ali pelo dano Que eu tomei no final Mas não tem problema A gente conseguiu o nosso super Então isso é muito importante Deixa eu até ver se tem alguém aqui Acho que as shells lá Estão batendo bastante hein Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Vamos jogar aqui um Um Opa Boa Vamos proteger nossa shell ali ó Vamos lá Boa Boa Beleza Olha lá Estão tomando dano Aqui esse aqui é da minha área né Então aqui é bom Ó Vamos lá Vamos dando dano ali Bastante dano Boa Ó Já foi O bull já foi Eu já to com 5 gemas Pra você ver o nível Ó Agora posso jogando ali ó Ó Esse aqui já foi também Vamos jogar ali no meio Pra tentar pegar ali ó Agora aquela shell tá melhor Porque ela não tem nada Ó Ah E outra dica que eu quero dar pra vocês também Quando o Brawler tá com Aquele amarelinho ali ó Quer dizer Que ele tá com O super apontado Na hora que eu ia soltar o meu super Ele bateu com o super dele Agora o que acontece É que meus parceiros Deixaram as gemas na área deles Então isso não é tão agradável né Não é tão bom Vamos colocar aqui ó Agora Nosso super ali também E tentar Pegar de volta Nossas gemas né Ó Essa amiga shell Tá muito avançada Não seria tão legal Ela fazer isso não mano Vamos lá Vamos colocar aqui ó Mais um pouquinho Mais um pouco Mais um pouco aqui também As minhas amigas aqui Tão embaçadas Viu Diria isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó lá O Guzão vai tomando dano ali Ai O Bull tá tomando dano Mas não morre né Meu Deus O Bull tem muita vida Esse é um outro detalhe Muito importante Opa Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Ó Ó Tá Bateu Boa Conseguimos 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 zerar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não tem problema A gente conseguiu Deu bom ali Então é só ficar de olho Pra ver onde eles estão E fiquem Utilizem sempre os arbustos né É muito bom pra você Utilizar os arbustos Ajuda demais Ganhamos mais uma partida Então Mais fichas pra gente Novamente ali ó Agora o Arturo Gamer Foi o craque do jogo Ele salvou ali Com o seu super também Ganhamos aí de uma Composição bem mais Se for pensar Bem mais forte Porque eles estavam mais completos Tem dano de longe Tem o Bull Que bate bastante Tem o Bo Que também é muito forte Então eles estavam até melhores Que a gente E a gente conseguiu A vitória Muito bom né E prestem atenção Nos seus Brawlers Que Brawler você tá utilizando O meu Brawler Esse aqui Tem pouca vida Mas ele dá um dano Muito longe E é em área Então Você não pode deixar Ninguém chegar perto de você Isso é muito importante Então Prestem atenção Nisso aí ó Nós ganhamos mais Mais 20 fichas É 8 de vitória 8 experiências de vitória Mas não foi craque Então por enquanto Ficamos nesse caminho aí Bom Ganhamos mais Fichas aí Pra poder juntar E abrir Os nossos Ó Vai subir agora Mais 20 ali E ficamos com 50 Barra 100 Ganhamos mais um personagem Que é a Anitta Que a gente liberou Mais uma vez aí Agora a Anitta liberada É um personagem Muito forte mesmo Muito forte Demais mesmo Então a gente já pode Até ó Ver ela aqui ó Essa é a Anitta Vou selecionar ela Vamos fazer o último jogo Então com a Anitta Pra gente ver aí O que a gente consegue Com esse personagem E vou mostrar pra vocês Também a jogabilidade Desse personagem Então a gente jogou Com a Shelly Que ela bate muito E recupera muito rápido O poder dela Com o Barley Que ataca de longe Ataca de longe Mas tem pouca vida E agora a Anitta Que tem muito dano Vocês vão ver que ela tem muito dano Ela é frágil Tem muito dano E o super dela É muito interessante Porque ela solta Um urso Não tem outro modo Então vamos lá Última partida agora Com a Anitta Um Brawler muito forte Então três Brawlers novos Já pra vocês Algumas dicas Ó a gente já vai vendo Outro Brawler lá também Que é o Brawler Essa aqui ó É o poder da Anitta Quer ver ó Ela joga ali ó Como se fosse arremessando Um monte de pedra Não sei qual que é Ó essa aqui já foi Olha como ela é forte Ela é muito forte Opa a Shelly ficou pelo caminho ali Não sei o que aconteceu não Mas ficou pelo caminho ali Vamos bater ali Boa Boa agora Batei aqui também Muito forte A Anitta é realmente Um dos Brawlers mais fortes Vamos bater aqui Pra tentar finalizar Olha isso cara A gente com a Shelly junto Realmente não dá E eu tô jogando Com os Aleatórios né Não é nem um Um grupo Eu não formei nenhum grupo Então olha a força que dá Duas Shelly's E uma Anitta Ó agora eu vou soltar O meu Meu super Olha isso É um urso Que vai indo atrás dos caras Olha que loucura Olha que loucura isso aqui cara É muito bom Esse super dele É dela É muito bacana Ó já dá pra jogar outro Outro super aqui ó Vou até jogar ali ó Pra poder ir atrás dele ali ó Olha que da hora Olha que da hora Olha que bom Bate o urso mano É muita força esse urso Vamos bater aqui ó Opa 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 Mais um aqui finalizando Boa Conseguimos 10 Já conseguimos 10 E agora A gente vai chutar mais um urso aqui Porque aí meu amigo Não tem como Porque ele distrai né Fica complicado De segurar ali Mais uma vez Anitta de mais Dois segundos Mais uma vitória Conseguimos Jogando Muito tranquilamente Agora eu fui o crack de novo Então Com a Anitta Deu o crack de novo Galera Muito bom né Gostaram A gente viu então aí ó A Shelly Olha a Shelly Até com o seu A sua nova skin Tem também o Brock O Dinamike Muito bom Brawlers muito bons Mas Novamente Deu bom pra gente E agora a gente subiu de nível Que é o que eu falei pra vocês Conseguimos a vitória E crack 18 E passamos de nível Nível 2 Com isso a gente ganha fichas 20 fichas de vitória E 20 fichas De nível Conseguindo 40 fichas No total Com isso 90 barra 100 Não conseguimos abrir a caixa ainda Faltou pouquinho Mas isso é pra um outro vídeo Porque eu vou trazer mais dicas pra vocês E se você aí do lado Gosta desses vídeos Começando do zero Se vocês querem que eu geme tudo Me avisa Porque aí eu faço uma outra conta Só pra gemar tudo E essa conta aqui eu vou Aí tranquilão Sem gemar muito Só de buenas Ensinando as dicas pra vocês Porque essa conta É pra dar dica Pra vocês Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Essas dicas Iniciais de Brawl Stars Pra você se dar muito bem Nesse início do jogo Que tá bombando Tá demais Olha o meu bonézão Do Brawl Stars E eu tive a honra É claro De apertar o botão Pra lançar Pro Brasil Esse jogo Fenomenal Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito E é claro Comenta aí Qual a próxima dica Que você quer que eu dê Quer que eu dê uma dica De um Brawl Ler especifico De uma coisa especifica Quer que eu faça Algum vídeo Especifico Coloca aqui na descrição Coloca aqui nos comentários Na verdade Que eu vou ler todos Então é isso galera Estamos juntos É nóis Um abraço Fui Eee